Bom, hoje nós vamos fazer um pvp no Blocks Fruits, só que um pvp randômico, a fruta que você roletar será a fruta que você vai utilizar pro pvp Vão ser 3 rounds e, bom, vai ser valendo uma fruta de Robux, então quem ganhar pode levar a fruta que quiser de Robux dentro da loja do Blocks Fruits pra casa Na verdade não vem pra casa, né? Pra sua casa Ó a cavalaria, moleque! Ó o tanto! Ó, é o seguinte, hoje tá todo mundo aqui reunido porque a gente literalmente só vai usar fruta pra pvp que a gente conseguiu roletar, entendeu? Bom, então, tudo depende da sorte, posso ser o primeiro? Mano, pode, né? Vai lá Nossa, se deus quiser, ripped uma fruta boa pra mim fazer um combo, vai 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 Eu quero ser o segundo Nossa! Caraca! Ô, dá pra mim, dá pra mim, dá pra mim Não, 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 não Só imagina, só imagina lá, deixa usa Não, mano, como que eu vou usar, mano? Tem que ser no combo, vei, é o que eu vou pegar agora Vai lá, Mercan, você Tá Ah, tá aquele jeito, né, pai? Pegou o quê? Quilos Quilos Não, não, pera Essa galera, é mentira, essa aqui não é a que eu peguei, pô Ah, vai nessa, nananana,aa não tem essa Tá louco, galera Tá louco Óbvio, mano, é que eu peguei aqui, ó. Não dá pra dar uma story, deixa eu falar. Ah, tá. E aí, Tereb, e você? Calma aí. Girei. Peguei essa daqui, ó. Ice? Ah, essa fruta me persegue, mano. É, volte. Deixa eu comer a minha já, né? Deixa eu comer a minha já, né? Pronto. É, Ice é complicada, viu, mano? Não. Só que... Só que pegar a Gura pra PVP é bem GG, mano. Vou nem precisar de trocar nada do meu combo. Mano, é... É. O que que ele pegou? O que que você pegou? Pegou a Dark? Nossa, a Dark. Tá bom, tá bom. Legal. Então, bom, o Khan pegou a Kilo, o Tereba pegou a Ice e o nosso mano, o Valt, pegou a Yami. É. Cara, isso aqui vai ser bem curioso, mano. Vamos nessa? Vamos, 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 vamos. Bora, deixa eu... Tô montando o meu combo, calma aí. Montando o seu combo de Kilo? É. Beleza. Ah, tu pegou a Ice, mano. Pra você tá muito suave, velho. É o que você já usa de combo já com a CDK, mano. É, mas eu vou usar isso aqui também, ó. Pronto, é. Ah, eu tenho que fazer um bagulho. E, tipo, pra mim, acho que vai ser bem útil. Pronto. Eu acho que é isso aí. Ou a capa também, né? Pra usar um dos dois. Bom, eu vou usar a bandana aqui, me dá speed. É, então. É o que eu tô agora, nesse exato momento. A bandana e é isso. Mano, eu estou pronto. Você tá pronto? Também estou pronto. Beleza, mano. Faz um bom tempo que eu não jogo ela, mas... Eu também, eu também tô pronto. Assim, eu ia pegar outro estilo de luta, mas eu tô com maior preguiça de ir pra lá pegar. Beleza. Uh, legal. Vamos nessa? Todo mundo pronto? Eu tô. Aquele, 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 aquele PVP sem jump só vale a... Sem jump? É, sem jump. Não, eu sei que tem, sem jump. A fruta depende disso, mano. É independente, irmão. Não, ah, não, mas tem um ataque da sua fruta que você consegue pular. Que ela tá rápido. Eu tenho ele, não tenho, calma aí. Você não tem ele, não? Vou pra Maicir aqui, rapidinho. Tá de sacanagem. Mano, é aquilo, mano. Eu derroto qualquer bicho pra Maicir. E é maniú, pô? Eu tô pronto. Beleza. Eu também. Vamos nessa? Vamos, vamos, vamos. Um, dois, três... Ah, calma, deixa eu acertar. Vai, um, dois, três e... Vamo. O cara pegou a coisa. GG. Uau, tá de sacanagem. Oxi. Eu usei o escuridão dele que cancelou meu ataque. Ah, escuridão fica dando dano direto, né? Pô, o que tá acontecendo aqui? Você tem a melhor noção. Só sei que tá vindo um bagulho da Yami aí. Nossa, quem é que ele tá com tanta pouca vida? Tereba? Mano, aí então eu levei o ataque de todo mundo, mano. Que isso, pô? Tá todo mundo aqui, mano. Eu tenho que lembrar como é que são meus ataques aí. Ah, tá. Esse aqui. Legal. Tá bom. Eu acho que eu tô lagado. Ah, não. Raça despertada não, mano. Ah, raça despertada? Tá de sacanagem. Eu tô lagado, tô lagado. Não, eu tô lagado, eu tô lagado. Já foi do mesmo jeito. Ah, eu tô... Raça despertada, mano. Ah, você tá despertada, não. Ele já foi do mesmo jeito. Calma aí, sobrou a Air Vault. Não. Ah, tá. Você tá viva ainda. É que eu não tava te vendo. Você tava atrás de mim, provavelmente. Por isso que eu não tava te vendo. Mano, eu também tô um pouco lagado. Igual o Tereba tava falando, mas... Sei lá. Mano, eu acho que tem muita gente no servidor. Tá de sacanagem. Acho que isso aqui não tinha perco. Oh, você não tá contando na Yami? Eu? Agora que eu percebi. Não, o Marninho aí. Eu não tô não, infelizmente. Ai. Assim, eu tenho... Ai, minha kill não tem dano mesmo. É. Se eu não fui agora, Deus é bom demais. Você foi. Deus é bom demais. Deus é muito bom. Caraca. Quanto você vai de vida? Dez? Ah, uma. Mano, um C eu acho que você vai. E um Vault? É, agora por mim. O Vault foi já também no meio do combo. Caraca. É. É, um combo de gura, né, pô? Isso aqui dá de dano. É brincadeira, mano. Olha que eu usei tudo errado ainda. Eu quero revanche. Porque, mano, o meu... Ah, mano, não, 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 não. O teu, você pegou o teu combo e perdeu. Bom, vamos lá, revanche, né? Cola aí. Vamos, vamos. Cola aqui em geral. Ah, a gente pode fazer... Eu ia falar. A gente pode fazer um eliminado, só que você foi o primeiro, né, mano? Então, tipo, não tem nem como. Você não estaria nessa. Bora fazer isso. Isso daí foi só pra que ser. Só pra gente conhecer os combos, tá ligado? Beleza, tá bom. Cola aí, Vaultica. Aquilo ficou como o último, mano. Não tem noção disso. É, bem que o Vault também tomou uma na cabeça que não tá nem escrita, mano. Mano, mas é porque aquilo, mano, é só saber jogar, tá ligado? Aham, vai. Preparados? Eu tô. Tá, eu tô, eu tô. Um, dois, três e... Valendo. E aí, maninho, tereba. Você sempre vai resistir. Complicado. Ih, errou. Errei. Eu não lembro qual é que puxa, cara. Tu que é um usuário de Gura. Qual é que puxa? É o Z que puxa. É o Z mesmo? Ah, tá. De boa. Pensei que eu tava fazendo errado, mano. Os caras tão tirando pro EP sincero ali. Eu vou atrapalhar, mano. Ah, merda. É, um aqui tá morto. Can? Galera, o Vault foi. Can? Oi. Tchau. Galera, eu fui. Foi, 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 foi. Foi, eu tereba também tere junto. Eu só usei, mano. Eu só usei aleatório só pra prender ele, mano. E o Vault também foi junto? O Vault já foi, já. Eu que matei o Vault. Eu que matei o Vault. Caraca, eu achei que eu tinha matado o Khan e você tinha matado o... Nossa, não. Tu volta tão suave, hein? Você não matou ninguém, irmão. Entendi. Espera meu ver aqui voltar, né? Como é que demora muito, mano? Tá no metade ainda. Ah, eu sou idiota. Eu sou imbecil, né? Eu sou imbecil. Talvez. Eu sou imbecil. Eu vou acreditar. Ah, merda, mano. Eu sempre troco o botão, mano. Eu aperto o 1 em vez do 2, velho. Isso me dá muita agonia, mano. Eu faço isso às vezes, mano. Isso me dá, tipo, muita agonia, mano. Muita, muita agonia mesmo. Tá. Eu acho que é isso aqui que eu tenho que fazer agora. Mentira. Você tá no lado do Stool, mano. Beleza, prende no chão. Eu só queria te prender no chão, velho. Eu queria te dar uma... Só te puxar, só. Só isso? Você queria só quebrar meu rock aqui? É. Beleza. Não vou ficar na covardia. Como assim? Ativar a CV4. Ah, sim. Ainda bem, né? Não, é. E, mano, é bastido demais você usar a CV4. É, porra. A CV4 demora muito as coisas, né? Ah, não. Você tem que fazer ali, né? Não, vai ter mais um round, né? Pra vocês terem uma noção, eu só ativei a CV4 quando eu morri, pra mim. No mínimo da minha visão. Na hora de vocês, eu ativei a CV4. Deve ser nada aqui ainda. Ah, tá. Cara, eu tô tentando jogar sem a trava no shift. Ao mesmo tempo tentando. Aí eu volto pra trava no shift. Automaticamente, mano. Tem o momento certo pra usar. Era o momento certo pra não usar, mano. Eu acostumei a nunca usar, mano. É bom demais não usar, velho. Quase ele acertou tudo. Mano, sim, né? Não é tamanho de imbecil, assim, de você me acertar o combo inteiro. Eu tenho que ficar muito ambicionado pra você fazer isso. Na verdade, mano, é que eu tenho que ser mais rápido. Não é nem estudado, mano. É que eu demoro muito pra ir pra esse teclas. É, sim. Eu faço bem rápido, mano. Imagino. Uau. Talvez se eu tivesse a Goro, eu acho que seria uma vantagem pra você. Você não acha, não? Eu? De Goro? Uhum. Não sei qual que é a Goro, é do Elion, né? É. É. É, talvez. Porque, mentira, eu segurei e deu certo. Mano, eu sei, nem eu imaginava também. Aconteceu uma troca, nada a ver. Deixa eu dar uma espamada aqui nas skills, porque não tem como não, mano. Opa! Opa! Deus é bom, Deus é bom demais. Grutou, né? Grutou, né? Ah, tá, cara. Pior que Deus é muito bom, mano. Qual foi? Ele é, mano. Canta dando dica pro cara. Ele puxou, puxou o bastão do meu lado. Poderia muito ter me pegado, né? Ele puxou o quê do seu lado? O seu puxou, ele puxou. Ah, sim. Meu time é muito bom, né, mano? É muito bom, mano. Pode falar. Qualquer um que eu tirar pro EVP não acontece a mesma coisa, juro. Ah, eu segurei o que que é. Eu dou o bagulho pra cima. Eu dou o bagulho pra cima. É, pra desviar, né? E o meu Deus e o V do negócio, mano. Não sei quanto você vai usar. Viu só? Vou usar agora, por exemplo. Ah, é? Sim. Cara, o nosso PVP é o mais infeliz, mano. É o que mais dura tempo. É, mano, porque nós dois é ruim de mira. Daí nós dois tem o time de pular do combo um do outro. Do negócio. Ai. Foi. Não acredito. Mano, eu não sei como que encaixa pra prender, velho. Eu vou querer mais um round, viu? Caraca, mas não tá feliz nunca, velho. Não tô. Mano, você tá com a desportada? Eu tenho que lembrar que eu sou o indivíduo da felicidade. Ah, você voltou, mano? Olha, você tá com a desportada? Com quem? A Quake? A Quake, é. Cara, se ela tem despertar, sim, eu tô usando a desportada. Eu acho. Não. Porque assim, quando você tá usando... Eu não lembro qual ataque é, mas tem que usar um ataque, depois a tsunami, depois o Z. Ah, tá... O que eu usava? Boa. Já saí de perto, ó. Eu tô lagado. É o servidor que tá lagado. Ah, cara, não é possível, mano. Mano, pra mim, ó, já saí já. Você tava no Dilo ainda. Mas eu saí, eu falei que eu saí antes, mano. Não tava no seu gelo em nenhum momento. Eu tava pulando. Entre aspas. Então, exatamente. É por isso que ele tá lagado. Porque pra mim, você ainda estava no meu gelo, tá ligado? Ah, esse Z tá... Esse Z tá capa longe, cara. Então, eu não lembro qual que é, mas eu sei que o Z, que é a bola lá, maluco. Espera que tem que ser o último. É o X. É o último. Não, o Z é o que taca pra longe, mano. Tipo, segura... Quando eu usava, era V da Quake, porque eu vei stunna. Daí é o Z do O de uma, o C, e daí depois... Você foi nessa, né, amigão? Não, eu não fui nessa, não. Nossa, ele quase foi, mano. Deus foi bom pra ele. É, deve ser... Mano, já sei o que aconteceu. O Sávio entrou, mano. Ele te dá sorte? Aham. Não, não, não. Ele lagou o servidor. Ah, tá. Então é esse. Ele lagou. Olha, tá esse, então. Só pra mim... Então é esse, então. Aquecer. Cara, eu quero ver se a minha Gura tá no Awakening, porque eu lembro que tinha um jeito de você combar ela, que você segura o cara, mano. Tipo, ela comba ela e ela mesma. Não, ela tá full no Awakening. Eu não lembro, mano, qual era a skill, mano, mas tem uma skill dela que você puxa o cara e ao mesmo tempo você usa o terremoto, tá ligado? É, eu tô ligado. Eu tenho que lembrar que eu tenho também. É porque faz muito tempo que eu não jogo, por ter sido por uma fruta random. Bom, a gente fez um... Eu vou tentar trocar estilo de luta. Beleza, vai lá. Se preparem mais aí. Pode ser uma melhor de três. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui de diferente, mano. Nossa, você lutou uma quilo também? Aham. Deus te ajude. Não, eu vou. E aí, tá todo mundo pronto agora dessa vez? Prontou? Tem, tem, tem. Vai, vamos nessa, então. Um, dois, três. Você mudou alguma coisa? Mudei, mudei. Três e... Valendo, vamos nessa. Mudou de estilo de luta? Não. Mano, você não tem nenhuma fruta despertada, mano? Caraca, o... O Walter é o de control, cara. Vamos fazer um combinado. Quem é esse aqui? E aí pode pegar uma fruta de Robux. O que vocês acham? Sério? Opa! Eu quero. Eu quero. Obrigado, Eli. E se você já tiver todas as frutas de Robux, o que você ganha? Ah, um abraço. Não, aí eu posso pedir fragmento? Mano, eu só vou isso aqui porque eu sei que alguém vai estar ali. Sem pular, cara. É, eu não tô pulando. Você me jogou aqui. Eu vi que eu pulo, caramba. Sinto muito, mano. Ah, mano. O servidor tá lagando pra mim. Eu não acredito, né? Porque você vai escolher justo os Robux, mano? Cara, você tá do outro lado, mano. Você nem tá participando do nosso PVP aqui. Nossa, mas todo mundo tá aqui, galera. Ô, alô. Eu vou usar de tudo. Eu vou usar de tudo. Ah, o maninho tá vindo aqui pra isso. Não, não. Raça V4, não? Não. Sem raça V4. Sem raça V4. Pelo amor de Jesus. Opa. Cara, não é possível. Para de me focar. Ah, cara. Eu tinha... É porque você tá mais fácil acertar o combo, mano. Sabe que ao mesmo tempo os carinha tiram você do combo? Que merda é essa? Ah, é tua foice. Ó, tá. Nossa. Tiro aqui do maninho. Ô, tô me focando, mano. Tá vindo os três pra cima de mim, mano. Mano, é o Valt indo só pra cima de você, mano. É o Valt. Sai daqui, Valt, então. Nossa, olha esse dano comendo, mano. É muito bom, velho. É muito bom, na moral. O Valt tá de Yami, né? Mas tem que ser despertada. Ó, tá. Quase. Mano, o problema é que a fuga dele é muito roubada, mano. É, a agulha é muito irritante, velho. Você não precisa saber jogar muito bem com ela pra jogar, tá ligado? Não precisa. Igual eu. Eu não tô usando os combos, igual é pra usar. Senão eu já teria levado vocês muito mais rápido. Não é possível, mano. É. O cara roubou minha kill! Roubou demais ainda, mano. Ele fez questão de roubar, mano. O cara roubou minha kill toda, mano. O cara roubou minha kill inteira. É, eu dei todo o dano no Kahn. Isso aí... Isso aí é inapagável. Eu fui o único que me deu dano, mano. Eu fui o único que dei dano, né? Nossa. Eu te salvo, amigão. Relaxa. Eu te salvo, amigão. Esse PVP não vai acabar tão rápido assim, não, pô. Eu espero que... Não, para com isso. Aí, você tá vendo, Inê? O que? O que? Você é o melhor. Ninguém é melhor que ninguém, mano. Ninguém é melhor que ninguém, mano. Tá bom. Aqui ficou fácil. Não, o Vault entregou. O Vault deixou fácil. Não, não, não. O Vault deixou fácil. Foi você ou foi o Vault isso? Foi os dois, né, mano? O que? Mas foi o Vault, eu acho. Ele ficou parado, mano. Acho que foi o servidor, talvez. Vai voltar para o jogo? Nossa, esse V me quebra, mano. Caraca. Eu tô o crime. Não, eu tô o crime. Eu tô o crime. Eu tô o crime. Tchau, Vault. Vai com Deus. Facilitou muito para mim, foi? Óbvio. Facilitou muito para mim. Ficou parado usando o ataque dele. Ih, tem a nevinha? Opa, tudo bem? Tudo bem com você? Tô bem, e você? Eu não tô muito bem, não, mano. Você tá teleportando para mim. Tá. Então, tô aqui na sua frente, mano. Tá me vendo? Tô vendo. Tô vendo, pô. Tá vendo? Beleza, tá. Eu tô vendo. Mano, é muito previsível. Não acredito. Não acredito também. É muito previsível. Esse teu é muito previsível, mano. Você não ativou a raça, não, né? Óbvio que não. Ah, tá. Uau. O cara caiu do céu na minha cabeça. Você só voltou agora, depois do que aconteceu? Sim. Eu fiquei segurando o C do God, uma. Ah, tá. Eu tô dando a vida. Tem que entender que eu tô dando a vida. Eu tô dando a vida. Eu tô dando a vida agora, ó. Se liga, se liga. Eu quero. Eu quero. Você tá dando a vida? Eu não quero. E eu não quero gastar. Serve de consolo. Ah... Eu não acredito. Mano, foi o jeito mais idiota que eu encontrei de acertar. Sem meme. Eu fui, tipo, na tua reta. O meu problema é o seu X do... O seu X do eletricólico te deixar vulnerável, mas ao mesmo tempo, se você acerta... Se você acerta, é palhaçada. Tá esperando muito, mano. Eu tô esperando você vir, mano. Eu tô indo toda hora, véi. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu tô indo toda hora, mano. Você tá esperando muito. Ai, não acredito. Eu acho que era. Só não já era porque... Só não já era porque eu te taquei muito pro alto e onde você tá agora carregando essa merda? Vigê, né? Onde você tá agora carregando essa porcaria, cara? Se eu lembrasse como é que faz o bagulho... Porque eu lembro que tinha um jeito de você prender o cara, mano. Ah, mano. Olha esse ataque, mano. Ridículo, né? Ridículo demais, mano. Espero tsunami. Espero tsunami. Espero tsunami. Espero tsunami. O que mais, hein? Espera um pouquinho mais. Espera um pouquinho mais. Espera um pouquinho mais. Opa, acertou. Mas só que você não vai dar o hit kill porque eu vou sair daqui. Que? Ah, eu tava tentando usar um ataque que... Não, não, não. Esse daí não era hit kill, não. Eu tava tentando usar um ataque que... O que, o que? Ah, tá. Ah, tá. Entendi. É, agora entrava. Não! Eu quando eu me dei robux. Obrigado, Deus. Eu não acredito, mano. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Vamos ver um, vamos ver um. Vamos ver um. Tu não aceita perder, mano. Tipo, foi nós dois os últimos. Tu tava meada aonde, cara? Eles vão pvp mal cota. Então, exatamente. Eu tava meado por conta que o Khan e o Valtz... Eu não acertei um ataque em você. Mano, o Khan não fez nada. Acertou, 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 acertou. Mano, eu só acertei no Valtz. A única pessoa que acertei ataque foi no Valtz. Acho que eu mereço um V1. Porque, mano, eu juro. Eu entrava no pvp, saía com 6 mil de vida. Daí, beleza. Mas é... Mano, a única pessoa que acertei ataque foi o Valtz. Vamos fazer esse bagulho depois com a fruta que você mesmo quiser, tá ligado? Vem que a Ice é tua, fruta, né? Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos sim. Vamos sim. Caraca, cara. Vamos sim. Você tá bravo, mano. Tá bravo. Eu tô bravo. Eu tô bravo. Eu tô bravo porque, mano, não faz nem sentido. Eu vou... Eu já sei qual que eu vou. Vamos fazer amanhã mesmo. Eu vou lá pegar a fruta, tá? Vai, vai. É, então. Eu ganho mais, tá ligado? Tipo, você já não ganhou. Você já não ganhou e tal. Isso acontece, mano. Isso acontece, né, mano? Infelizmente. Eu vou entrar essa fruta que eu quero pegar pra mim. Morreu. Ah, o servidor tá macado, mano. E assim, servidor, mano. Servidor, mano. É você. É o servidor. Cheguei. Ó, era uma da ressurreição. Sério? Dá pra mim? Claro. Já não ganhei a fruta de Robux mesmo? Deixa a física, pelo menos. Já armazenei. Deixa a física. Deixa a física.